E olha só gente, moradores reclamam de obra inacabada em galeria na zona leste da nossa capital Terezina e cobram por melhorias, mais detalhes com ele, Tony Silva, espalha pra geral Rafael Tony Silva Olha, nós estamos aqui no meio do cruzamento das ruas Elvídio Ferraz com Eustáquio Portela Estamos aqui para mostrar uma situação que está acontecendo Fomos solicitados por um morador aqui das proximidades que se sente prejudicado Me prejudica muito porque assim, quando a chuva é fraca ou quando a chuva é forte, alaga aqui, entra água densa de casa É complicado, é muito difícil Na denúncia que nós recebemos mostra que aqui há muitos terrenos que os donos já abandonaram praticamente por conta da falta de acesso E isto se comprova quando a gente vê uma obra como esta parada há muito tempo, paralisada há muito tempo É uma obra que se arrasta há anos, que já vem da gestão anterior Já estamos aí há nove meses da gestão atual Mas que nada foi feito para a conclusão desta obra É uma galeria enorme, é bastante conhecida A rua Eustáquio Portela Este é um dos trechos mais críticos desta obra paralisada Obra inacabada E nós vamos subir aqui, fazer questão de mostrar a você que está aí em casa Para que você tire as suas próprias conclusões Olha só Veja a situação Aqui tem praticamente É um quarteirão, né? Um quarteirão onde está totalmente isolado Não tem a mínima condição para passar Até pedestre teria dificuldades para percorrer este trecho aqui Já faz muito tempo que esta galeria está nesta situação, esta obra paralisada Há muito tempo já, acho que antes mesmo de eu nascer Já estava para fazer esta obra E nunca foi feita, nunca No início do ano mesmo Como vem chovendo muito Alaga aqui, cliente não pode vir É complicado para o meu pai atender E teve até que sair da loja ali para atender outro canto por causa destes alagamentos É situação de total abandono Desta forma, não dá para ficar Nós estamos aqui para fazer um apelo às autoridades Que vejam com bons olhos a situação desta obra Aqui na rua Eustáquio Portela É um trecho considerável Mas o certo é que ela precisa ser feita